A palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela Porque a sua malícia subiu até mim Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele Para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento E fez-se no mar uma grande tempestade E o navio estava a ponto de se despedaçar Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus E lançavam ao mar a carga que estava no navio Para o aliviarem do peso dela Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado E dormia profundamente Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse Que se passa contigo agarrado no sono Levanta-te, invoca o teu Deus Talvez assim esse Deus se lembre de nós Para que não pereçamos E diziam uns aos outros Vinde e lancemos sortes para que saibamos Por causa de quem nos sobreveio este mal E lançaram sortes E a sorte caiu sobre Jonas Então lhe disseram Declara-nos agora por causa de quem Nos sobreveio este mal Que ocupação é a tua De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu Sou hebreu E temo ao Senhor, Deus do céu Que fez o mar e a terra Então os homens ficaram possuídos de grande temor E lhe disseram Que é isto que fizeste? Pois sabiam que os homens Que ele fugia da presença do Senhor Porque ele havia declarado Disseram-lhe Que faremos para que o mar se nos acalme Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso Respondeu-lhes Tomai-me E lançai-me ao mar E o mar se aquietará Porque eu sei que por minha causa Vos sobreveio esta grande tempestade Entretanto os homens remavam Esforçando-se por alcançar a terra Mas não podiam Porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles Então clamaram ao Senhor e disseram Ah Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem E não faças cair sobre nós este sangue Quanto a nós inocente Porque tu, Senhor, fizeste como te aprove E levantaram a Jonas E o lançaram ao mar E cessou o mar da sua fúria Temeram, pois, estes homens em extrema ao Senhor E ofereceram sacrifícios ao Senhor E fizeram votos Deparou o Senhor um grande peixe Para que tragasse a Jonas E esteve Jonas três dias e três noites No ventre do peixe Então Jonas, do ventre do peixe Orou ao Senhor, seu Deus, e disse Na minha angústia clamei ao Senhor E ele me respondeu Do ventre do abismo gritei E tu me ouviste a voz Versículo 9 Mas com a voz do agradecimento E de três dias para percorrê-la Começou Jonas a percorrer a cidade Caminho de um dia E pregava e dizia Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas Provem coisa alguma Nem os levem ao pasto Nem bebam água Mas sejam cobertos de pano de saco Tanto os homens como os animais E clamarão fortemente a Deus E se converterão cada um do seu mau caminho E da violência que há nas suas mãos Quem sabe se voltará a Deus E se arrependerá E se apartará do furor da sua ira De sorte que não pereçamos Viu Deus o que fizeram Como se converteram do seu mau caminho E Deus se arrependeu do mal Que tinha dito que lhes faria E não o fez Com isso desgostou-se Jonas extremamente E ficou irado E orou ao Senhor e disse Ah Senhor, não foi isso que eu disse Estando ainda na minha terra Por isso me adiantei Fugindo para Tarsis Pois sabia que és Deus clemente Misericordioso E tardio em irar-se E grande em benignidade E que te arrependes do mal Peço-te pois, ó Senhor Tira minha vida Porque me é melhor morrer Do que viver E disse o Senhor É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade E assentou-se no oriente da mesma E ali fez uma enramada E repousou debaixo dela À sombra Até ver o que aconteceria À cidade Então fez o Senhor Deus Nascer uma planta Que subiu por cima de Jonas Para que fizesse sombra Sobre a sua cabeça Afim de o livrar Do seu desconforto Jonas pois, se alegrou em extremo Por causa da planta Mas Deus no dia seguinte Ao subir da alva Enviou um verme O qual feriu a planta E esta se secou Em nascendo o sol Deus mandou um vento Calmoso oriental O sol bateu Na cabeça de Jonas De maneira que desfalecia Pelo que pediu Para si a morte Dizendo Melhor me é morrer Do que viver Então perguntou Deus a Jonas Jonas É razoável essa tua ira? Por causa da planta? E ele respondeu É razoável a minha ira Até a morte Tornou o Senhor Tens compaixão da planta Que te não custou o trabalho O qual não fizeste crescer Que numa noite nasceu E numa noite pereceu Não Ei eu de ter compaixão Da grande cidade de Nínive Em que há mais de 120 mil pessoas Que não sabem discernir Entre a mão direita E a mão esquerda E também Muitos animais Amém Você já leu um livro Da Bíblia inteiro hoje Se você não leu a Bíblia hoje Essa semana Você já leu o livro inteiro Essa história de Jonas É uma história Muito interessante Porque é um livro curto De 48 versículos De muitos movimentos Mas de uma mensagem Muito poderosa Muito pertinente Agora nesse momento Deve já estar saindo O resultado da eleição Nós vivemos dias aí De campanha Presidencial De política E com as redes sociais Eu acho que sempre teve Mas com as redes sociais As brigas Por causa de candidatos Elas ficam mais visíveis Mais potenciais Então eu vi Na internet Muitos crentes Muitos irmãos em Cristo Brigando Por causa dos candidatos Ouvir Histórias de amigos Que se separaram De histórias amargas Ouvir xingamentos De crente De crente Xingando outro crente Fala assim Você é tão burro Para votar em fulano Como é que você pode ser Tão burro Para votar nisso Um crente não vota nesse Um crente não vota naquele Então você percebe Os ânimos acirrados Em torno disso E hoje Um dos dois candidatos Vão ganhar Um deles vai ser eleito E será feito E essa briga Esse clima todo Da campanha Me lembrou A história de Jonas Porque Jonas Era um profeta Um homem de Deus Mas profundamente Ideologizado Era alguém Que tinha uma ideologia Política muito forte Ele tinha um preconceito Racial Social Cultural Muito forte Nesses tempos De campanha Você vê O preconceito Aflorar Né Quantas gente Colocou na internet Dizia O Brasil vai mal Por culpa dos nordestinos Tinha que tirar o Brasil Esses nordestinos Morrer de fome Né O pessoal ainda vai Mas esses baianos aí Eu vi alguém falar assim Então vai aflorando Aí a classe média Contra os pobres E vai acirrando os ânimos E isso é um negócio terrível Então nesse capítulo aqui Nessa história Você vai ver Por que que Jonas Deus falou Jonas vai pregar Para os ninivitas E Jonas não foi pregar Ninivitas ficava 3 mil quilômetros 800 quilômetros De Jonas Israel Ele pegou o navio Para 3 mil quilômetros De distância Para Tarsis O contrário O oposto Ele é um homem de Deus Ele sabe que ele não pode fugir Da presença do Senhor Ele sabe disso Mas ele está irritado Ele está irado Com a ordem de Deus Por que? Porque Jonas É judeu É israelita Durante muitos anos Muitas décadas A Síria Nínive É a capital da Síria A Síria Dominava Israel Oprimia Israel Oprimia Israel Fazia guerra contra Israel Os assírios Tinham fama na história Por ser um exército Extremamente violento Era daqueles que quando vinham Matavam os seus oponentes E empalavam os corpos E colocavam os corpos A céu aberto Debaixo de lanças Para os animais Virem comer os corpos Dos seus inimigos Então era um exército Muito cruel Eram muitos violentos Muitos opressores Então Jonas cresceu Odiando os assírios Ele cresceu Com raiva Dos dinivitas Ele cresceu Orando Senhor Mata os seus inimigos Destrói Acaba com eles Senhor Acaba e aniquila Esse povo E isso foi a vida toda A vida toda De Jonas Ele cresceu Viu os seus pais Orando assim Viu os seus amigos Pensando assim Viu o seu círculo De amizades Dessa maneira Então quando Deus fala Jonas Vá pregar os dinivitas Porque a violência Dele chegou até mim Jonas desconfiou Jonas teve medo De que Vai que esse povo Se converta Deus é coração mole Deus é muito bonzinho Deus é bom demais Então vai que eu vou lá E esse povo miserável Maldito Se converta Aí Deus não vai matar eles Eu não vou não Senhor Então Jonas Fugiu Porque ele fugiu Com raiva Ele fugiu Porque dentro dele Já havia esse desejo Como é que pode Deus não vai matar Esses pedistas Malditos Deus não vai destruir Esses tucanos Ladrões Deus não vai Então você vê As pessoas Assim Mas isso E aquilo E o Jonas Isso foi crescendo Dentro dele E ele foge Então no capítulo 1 Jonas está fugindo de Deus Vai no navio Vai no barco E a tempestade vem Quem foge de Deus Se torna a pessoa Mais azarada do mundo Quem foge da sua vocação Do seu chamado Do chamado de Deus Tudo vai dando errado na vida Deus vai cercando Deus cerca E é o cerco da graça É o cerco do amor É Deus indo atrás Eu mandei você fazer isso Você está fazendo o contrário Eu te dei esse dom Te dei esse talento E você não está usando Eu te mandei fazer isso E você não está fazendo E Jonas está fugindo Pessoas fugindo de Deus Tudo dá errado Tem o mar Tempestade E Jonas está numa fuga Tão profunda Que o navio está afundando E ele está dormindo Ele quer fugir de Deus Ele quer esquecer A raiva o consome O ódio o consome E ele quer esquecer Ele dorme E todo mundo lá Os pagãos rezando A seus deuses E Jonas dormindo O único que conhece a Deus Está dormindo Os outros que conhecem os ídolos Estão orando Veja Veja Os pagãos rezando A seus deuses E Jonas lá dormindo Por causa da ideologia Da raiva Do preconceito Racial Social Cultural Dentro de Jonas Ele está dormindo Ele está fugindo Da sua responsabilidade Aí vem os marinheiros Clamando Aí fala Acorda homem Quem é você A culpa é sua Jonas revela-se Eles jogam Jonas Aí capítulo 2 Capítulo 1 Jonas fugindo Capítulo 2 Jonas orando Deus manda um grande peixe E engole Jonas E aí Jonas fica 3 dias E 3 noites lá Na barriga do peixe Ou da baleia Como diz alguém Muita gente duvida Desse texto Mas há relatos Históricos Históricos De pessoas Que foram engolidas Por baleia E foram resgatadas Vivas Há pelo menos Dois casos Comprovados De pessoas Que foram retiradas Vivas De barriga De baleia De grandes peixes Há histórias assim E o Jonas foi engolido E lá dentro Ele orou Ele ora Ele ora Ele clama a Deus Ele ora ao Senhor E no versículo 9 Ele diz um negócio Uma confissão de fé Maravilhosa Que ele não assumiu ainda Ele diz A salvação pertence ao Senhor E aí no capítulo 3 Deus fala com ele Fala Jonas Agora volta E prega para os ninivitas Ele diz Eu vou julgá-los Eu vou vir O juiz sobre eles E Jonas vai A cidade era para levar Três dias caminhando Jonas está com tanta raiva Que anda um dia só Três dias para ele pregar Um dia só Ele faz a cidade inteira E a mensagem mais curta Que alguém pode pregar Ainda há 40 dias E Nínive será subvertida Vai ser destruída Ele prega isso Ele prega Só que acontece o que Jonas Não esperava No versículo 5 Os ninivitas Creram em Deus E proclamaram Um grande jejum E vestiram-se de pano de saco E se humilharam E o rei se humilhou E o rei colocou até os animais Para jejuar Jejum absoluto Sem comida e sem água E o povo se arrepende Se humilha Diante de Deus E Deus olha Para aquilo ali E o coração Terno de Deus Fala assim Não os destruirei Não os destruirei Há muitas profecias Que Deus fala Isso vai acontecer Se você fizer isso Mas se você fizer aquilo Não vai acontecer É o que Deus está falando Isso daqui É para que você se arrependa Se você se arrepender Não vai acontecer Então Jonas capítulo 3 Pregando e o povo Se convertendo E o povo se converte E o povo se converte É uma grande conversão Em massa Um grande avivamento Um grande avivamento Se você perguntar Qual é a coisa mais difícil De crer no livro de Jonas É o capítulo 3 É uma cidade Violenta Egoísta Se arrepender Um grande avivamento Talvez Jonas Seja o maior pregador Da Bíblia Toda cidade Se converteu Toda cidade Na história Há poucos relatos De cidades inteiras Que se converteram Mas há algumas Há histórias De cidades Que se convertem Aqui é uma delas Nínive se converteu Jonas é o pregador Mais bem sucedido Só que aí chega O capítulo 4 Jonas vai lá E fala com o Senhor Ele está bravo Ele fala assim Eu quero morrer Acaba com minha vida Aí ele senta assim Fora da cidade Fica olhando Eu vou aqui esperar Que o Senhor Destrua essa cidade Eu estou de olho E aí Jonas E Deus fala Mas por que você está Com tanta raiva Ele fala assim Senhor eu sabia Que o Senhor é bom O Senhor é gracioso O Senhor é misericordioso O Senhor é longânimo O Senhor é coração mole Na verdade Eu queria que Nínive Virasse Sodoma Que o Senhor Mandasse fogo do céu E matasse todo mundo E Deus fala assim Jonas Aí Jonas senta Faz uma coberturazinha De galhos De cipotes E aí o vento bate Ele fica no sol Ele está sentado Emburrado lá Reclamando Aí Deus manda Nascer uma planta Uma planta nasce Com grandes folhas E cobre Aí cobre E tira o sol Da cabeça de Jonas Que planta boa Aí Deus manda um verme O verme fere A planta ela morre E Jonas fica bravo De novo A planta tão boa Sombrinha E o Senhor faz isso Aí Deus conclui E fala Jonas Você tem compaixão De uma planta Que hoje nasce Amanhã morre E eu Não terei compaixão De 120 mil pessoas Completamente ignorantes De mim Do que é certo e errado E além de muitos animais Veja a preocupação de Deus Com os animais Será que eu não vou ter compaixão E o livro termina assim Por que o livro termina assim? Porque Jonas representa Israel Jonas representa o povo de Deus Jonas representa a atitude de Israel Jonas não é apenas um homem aqui Ele está representando A atitude do povo de Deus inteira A atitude do Israel Dos filhos de Abraão E a atitude da igreja Qual é a atitude dele? Qual é a atitude nossa? Porque Israel foi escolhida Dos povos da terra Os filhos de Abraão Foram escolhidos Qual é a atitude de Jonas? O complexo de Jonas Qual é? Primeiro Somos melhores que os outros Somos melhores Deus nos escolheu Nós somos o povo mais importante da terra Nós somos superiores aos demais Nós temos Deus só do nosso lado Deus é nosso Nós somos melhores que os outros Essa mentalidade entrou dentro de Israel Essa mentalidade entra dentro do crente Que conhece a Deus Que está na igreja Nós somos melhores Somos superiores Nós somos escolhidos de Deus Não somos mais como essa ralé Pecadora, miserável Nós somos os escolhidos É uma deturpação da eleição É uma deturpação da escolha de Deus Eles se veem assim mais Eles se veem como exclusivos Deus é nosso Deus só ama a nós Deus só abençoa nosso povo Nossa gente Nossa igreja Nós somos melhores do que eles E a nossa causa Tem que ser a causa de Deus Essa é a atitude Somos melhores Somos exclusivos Somos escolhidos Aí Eu lembro Uma conversa que eu já falei aqui Com um pastor Que um dia eu falei com ele Que Deus iria salvar Uma determinada pessoa E ele falou Se Deus salvar aquela pessoa Quando eu chegar lá no céu Eu vou falar com Deus Eu vou reclamar de Deus Porque essa pessoa era de outra religião Deus não pode salvar essa pessoa Nós somos melhores Somos crentes Somos protestantes Somos evangélicos Nós não somos essa ralé Pagã Somos esses ímpios Esses pagãos Essa gentalha Deus é só nosso E Deus pensa como nós E Deus tem que agir como nós E Deus tem que abençoar Quem nós abençoamos Isso vai nos tornando Pessoas extremamente preconceituosas Igrejas exclusivistas Igrejas fechadas Pessoas fechadas Pessoas intolerantes Pessoas Que não se relacionam com os outros E assim vai Aí há os preconceitos de classe Preconceitos raciais Sociais Culturais Religiosos Jonas tinha todos esses Todos esses E nós? E você? E eu? Não, eu não tenho preconceito Não tem? Os preconceitos de raça De classe De nível cultural Social Religioso Nós olhamos para essas pessoas Esses aqui não Esses não merecem Esses aqui Não são dignos A benção de Deus é para nós Agora Por que que Jesus foi morto? Você vai falar Tem um plano eterno Tira o plano eterno Tira os princípios espirituais Olhe do ponto de vista humano Assim Como se fosse um jornalista Por que que mataram Jesus? Porque Jesus foi bom Para gente ruim Jesus ofereceu graça Para gente Que os fariseus Que os saduceus Que os judeus Achavam que não deveriam Receber graça Eles falam assim Como é que ele Perdoa essa dúltera? Como é que ele Acolhe prostituta? Como é que ele Anda com um publicano Esse daí Que trabalha para Roma? Como é que ele Anda com funcionários Do império? Jesus oferece amor E graça Para gente Que os outros Não merecem Então a atitude De Jesus Provoca ira Porque eles falam Deus só age aqui dentro Deus é só nosso Deus é só aqui Só esses São os escolhidos Essa gentalha aí Não merece E Jesus anda Com a gentalha Com a ralé Anda com os excluídos Jesus inclui Esse povo Jesus oferece Perdão e graça Para aqueles Que eles não ofereciam E isso gera ira Raiva Ódio Eles não Senhor Deus só pode Abençoar nós Aqui ó Nós que somos Decentes Que somos Instruídos Que somos Pessoas morais Isso, isso, isso E Jesus começa a andar Com gente Aparentemente imoral Indecente Gente pobre Gente Sem estudo E são esses Que Jesus acolhe Por isso Que os fariseus Ficam cheios de ódio E aí eu pergunto Para você Para mim Há preconceito? Em nosso meio Há preconceito Em nosso coração? Nós somos Fechados E falamos assim É só para esses? São só para esses? Deixa eu lhes falar Dos sete grupos Menos evangelizados Do Brasil Os sete grupos Menos evangelizados Do Brasil E você vai ver Se há preconceito Ou não Primeiro Primeiro grupo Menos evangelizados São os índios Os indígenas No Brasil Há mais de 200 Nações indígenas 106 nações indígenas Não tem Um missionário Uma igreja Ou o evangelho No seu idioma 106 106 A nossa igreja Sustenta um missionário Numa etnia Se não fosse a nossa igreja Seria 107 107 Eu pergunto para vocês Quantas mil igrejas Evangélicas Há no Brasil? Por que que as nações indígenas Ainda não foram evangelizadas? Uma vez eu trouxe Quando eu pastoreava em Londrina Uma van cheia de índio De São Jerônimo da Sé Onde tem uma reserva indígena lá E eles vieram a minha igreja E vieram O pastor Eles deram o testemunho deles Cantaram no idioma deles Falaram Olha Quando a gente não conhecia Jesus Nós estávamos na cachaça Na bebida E no desespero Mas Jesus nos salvou Hoje a nossa vida Foi transformada Jesus ama indígena Ou você acha que indígena É tudo vagabundo E preguiçoso? Jesus pode salvar os indígenas? A revista Veja Uns 3, 4 anos atrás Mostrou uma tribo na Amazônia Duas tribos Uma tribo Que não chegou a missionária E outra tribo Que é uma missionária americana São dos Estados Unidos Na década de 60 Sozinha Veio e foi morar No meio da tribo Indígena Sozinha Hoje A tribo inteira É convertida E a revista Veja Falou Olha Essa tribo aqui Que eles viraram crente Está lá na revista Veja Não há alcoolismo Não há suicídio Nas outras tribos O índice de suicídio É alto E o índice de alcoolismo É altíssimo Na revista Veja Falou isso Os índios Agora tem Bíblia Por que que ainda tem 106 nações Indígenas Tanta igreja evangélica Tanta igreja evangélica Tantos recursos Tanto pastor Comprando televisão Avião E 106 nações indígenas Sem conhecer o amor De Jesus Cristo E eles se matam E muitas culturas São perdidas Não é culpa dos missionários Muito pelo contrário Os únicos que ajudam E salvam as tribos E culturas indígenas São os missionários São os missionários Agora Você vai lá na missão Caiu Você vê os índios Meninos lá Tudo ouvindo música Eu mesmo vi os meninos De 15, 16 anos lá Ouvindo funk Quem é que não suicida Ouvindo funk? Bebendo Bebendo E o governo A FUNAI Impede os missionários Quem é que resgata O idioma indígena? Quem é que ensina Os alheios Nosso missionário Que a gente ajuda Edson Asa Lá em Arau Eterno Pará Ele está conseguindo Resgatar o idioma Que é uma língua É agrafe Ele está colocando Por escrito E é o único A FUNAI nunca conseguiu Alfabetizar eles E esse missionário Está conseguindo Então assim É o grupo menos evangelizado Segundo grupo menos evangelizado São os povos ribeirinhos Na Amazônia Tem aproximadamente 40 mil comunidades ribeirinhas Aqueles que moram Perto dos grandes rios Dos rios Moram em Palafitas Há 10 mil comunidades ribeirinhas Sem presença evangélica 10 mil Os missionários Pastor Breda Foi lá no Acre Passa lá perto Que não evangeliza eles ainda 10 mil Terceiro grupo Os ciganos No Brasil No Brasil No Brasil da etnia cigana Dos calons Existem 700 mil ciganos No Brasil O pessoal fala Cigana é tudo ladrão Você sabia que tem um cigano Chamado Igor Nishimura Que é um pastor Da etnia calom Que se converteu E hoje tem um ministério Tremendo E no Brasil Há menos de 1% De ciganos convertidos 1% Sendo que a média brasileira É 25 a 30% No meio dos ciganos Tem 1% E o Igor Nishimura Está evangelizando Seus irmãos ciganos Você já sabia disso ou não? Quarto grupo Sertanejo Sertão nordestino Nos últimos 10, 15 anos O sertão nordestino Tem sido evangelizado De uma maneira extraordinária Tem várias missões Tem entrado lá A miséria Na pobreza No sertão nordestino E a nossa igreja Está plantando uma igreja No sertão de Ceará A nossa igreja Lá naquela cidade Lá nós estamos plantando Uma igreja Uma cidade que não tem Ainda igreja histórica Nós estamos plantando Uma igreja lá Os quilombolas Você já ouviu falar Nos quilombolas? Os quilombolas São descendentes de escravos Aproximadamente De 2 mil A 3 mil Assentamentos quilombolas No Brasil Eles moram em vilas Algumas delas Não tem luz elétrica Nem água potável Eu conheci um missionário Amigo meu Meu aluno Que trabalhou Em uma quilombola De Goiás E ele trabalhou lá Não tinha luz elétrica Não tinha água Centenas de descendentes De escravos Que moram ainda lá Em tempos passados Aqui no Brasil E é um povo Excluído De 2 mil A 5 mil assentamentos 600 grupos quilombolas Mas ainda não tem Um missionário Não tem a pregação lá Sexto Os imigrantes No Brasil Há centenas de Pessoas de outros países Que estão morando no Brasil Principalmente em São Paulo E outros lugares mais E alguns deles Vêm de países fechados E às vezes Chega aqui no Brasil Estão trabalhando Trabalho escravo Milhares de bolivianos Sendo escravizados Em São Paulo O deputado Carlos Alberto Bezerra Júlio Está aí trabalhando Fortemente Contra algumas das melhores Grifes De roupas Que usam trabalho escravo Já foram provados M-Officer Zara E todas essas Comprovado trabalho escravo Os caras trazem os bolivianos Prendem o passaporte E falam assim Você vai trabalhar 18 horas por dia Para receber comida Há trabalho escravo Há bolivianos Há haitianos Há moçambicanos Sendo escravizados Dentro da nossa nação Não sei se vocês lembram Quando o pastor Abelade Esteve aqui Ele falou assim Eu vou começar um trabalho Com os bolivianos Lá em São Paulo Que não tem direito Estão lá E assim Trabalho escravo Em todos os lugares Se alguém pedir Um produto da China E recebeu Lá o produto Embaixo estava escrito assim Help me Socorro me Estou preso Aqui trabalho escravo É uma das coisas mais tristes Trabalho escravo Os imigrantes Que vêm aqui E são obrigados A trabalhar De maneira escrava Porque eles não tem o passaporte Não tem direito Aqui dentro do Brasil Esse é um grupo Menos evangelizado Sétimo Deficientes auditivos Aproximadamente Nove milhões De deficientes auditivos No Brasil E menos de um por cento De crentes Entre esses Algumas igrejas Que já tem Feito trabalho Especiais Eu conheço em Londrina Um pastor Que é surdo mudo Que evangeliza As pessoas iguais a eles Que tem alcançado Essa nação Esse grupo E por último O grupo menos evangelizado No Brasil É o grupo dos Mais pobres Entre os pobres E os mais ricos Entre os ricos Ou seja Entre essas pessoas Há um terço De crentes Evangélicos Três vezes mais Na outras classes Mas nessa classe Entre os pobres Dos mais pobres Tem muito pouco Entre os ricos Dos mais ricos Tem muito pouco E aí A igreja precisa evangelizar Os pobres Os moradores de rua Os bairros mais carentes Necessitados A nossa igreja Tem feito um trabalho Num dos bairros mais pobres Aqui De Botucatu Quem são os evangelistas E os ricos Dos mais ricos Pastor Ari Veloso Na década de 70 Ele teve um chamado Ele falou assim Deus me chamou Para evangelizar os ricos E muita gente Falava assim Não Isso aí é coisa sua E ele começou A igreja no Morumbi Em São Paulo Começou na casa dele Com sete pessoas Hoje a igreja Tem mais de quatro mil pessoas E o Ari Veloso Ia visitar os executivos Donos de empresas Pessoas milionárias Quando Ari Veloso Começava a falar de Jesus Aqueles milionários Começavam a chorar Começavam a chorar Porque a vida deles Estava vazia Eles estavam deprimidos Vivendo a base de remédio E o Ari Veloso Eu tive que quebrar preconceitos Porque as pessoas Achavam que rico Por ser rico Já está condenado E eles precisam de Jesus Esses são os Oito grupos Menos evangelizados São um retrato Que eu estou mostrando Como a igreja Não alcança Essas pessoas Que estão longe Ah não queremos saber Agora vejam Uma cidade como a nossa Que tem várias igrejas Várias pessoas E os outros lugares Para que serve uma igreja Se não para evangelizar Se não para proclamar Se não para dizer Deus ama a todos Deus quer salvar todos Deus não é só para branco Classe média Uma das maiores mentiras Que se introduziu Na nossa igreja É que a igreja presteriana É para classe média Isso é mentira do diabo Se você prega o evangelho O evangelho é para todos O evangelho é para pobre É para negro É para branco É para favelado É para rico É para milionário O evangelho é para todos Agora a gente vai se fechando A igreja A igreja é só para mim É só para mim Deus é só meu Eu não quero que Deus salve Esse povo Esse povo aí não presta Isso é vagabundo Eu não quero fazer isso E quantos estão lá? Pastor Ismael falou hoje Do trabalho do pastor Valdir Reis Que evangeliza os presidiários Os presos Os encarcerados Que estão lá Não, está preso lá Tem que morrer Jonas pensava assim Perceba Aí ele vai pensando Vai fechando Vai fechando a cabeça Fechando a mente Vai bloqueando Fala assim Não, isso aí não serve Aí a gente vai criando barreiras Até com pessoas próximas Não, esse fulano pensa diferente Ele pensa de outro jeito Ele tem outro gosto Ele volta no outro E você vai fechando Vai virando um Jonas Um fariseu do Antigo Testamento Um fariseu fechado Bloqueado Cheio de preconceito Cheio de coisa No seu coração Jonas pensava assim Eu quero que Deus me abençoe Agora gente ruim Deus tem que matar Veja o pastor Que recebeu na sua Seu gabinete Um homem falou pra ele assim Eu preciso de Deus Ele falou Por que você precisa de Deus? Ele falou Porque eu sou uma pessoa Que estou condenada Ele falou O que você faz? Ele falou assim Eu sou muito rico Eu sou dono de uma clínica De aborto Mas tem salvação Pra mim Você viu aquela quadrilha Do Rio de Janeiro Que praticava aborto? Quando você viu Eu vi aquela reportagem Eu falei Seu, manda tudo pro inferno E esse pastor evangelizou Aquele dono da clínica Ele se converteu Ele abandonou o seu negócio É claro Mas se converteu E vai morar lá no céu Você já pensou nisso? Que Deus ama Gente que a gente não gosta Que Deus ama Pessoas que nós temos barreiras Que nós construímos coisas assim Que Deus ama Então eu quero concluir essa mensagem Lembrando algumas coisas Primeiro O Jonas tem esse problema O que a gente deve fazer? Primeiro A gente deveria construir pontes Em vez de barreiras Você já ouviu aquela história Dos irmãos que tinham dois sítios E a ponte tinha sido destruída E eles estavam brigados E o dono de um sítio Chamou um pedreiro lá E falou Construiu um muro Que eu não quero nem ver A casa lá do meu irmão E aquele pedreiro falou assim Ah, essa briga deles São irmãos Em vez de construir Homem viajou Em vez de construir Ele reconstruiu a ponte Quando o dono do sítio veio E viu a ponte Ficou bravo E quando estava brigando com o pedreiro O seu irmão vem sobre a ponte E fala assim Que bom que você reconstruiu a ponte Eu queria De perdão pra você Eu queria reconciliar Nós somos irmãos Não devemos viver Brigados E aí eles se reconciliaram Nós somos chamados Não pra criar barreiras Entre as pessoas Mas para construir pontes Entre as pessoas Quando Paulo foi pregar em Atenas Paulo viu que aquele povo Era muito idólatra Tinha muitos deuses Muitos deuses Paulo olhou pra aquela situação E Paulo não levantou E falou assim Atenienses, idólatras, malditos Paulo não falou assim Paulo não falou assim Seus idólatras Vocês vão pro fogo do inferno Paulo não falou assim O que Paulo falou? Paulo falou Caros Atenienses Em tudo eu vejo Que vocês são muito religiosos Eu até vi um altar Escrito ao Deus desconhecido Esses que vocês adoram Sem conhecer É precisamente o Deus Que eu prego O Deus que fez o céu e a terra O que Paulo fez? Paulo criou uma ponte Com aquele povo Paulo criou uma ligação Com aquele povo Paulo não destruiu Os deuses deles Mas anunciou A partir da cultura deles Uma ponte com Deus Vivo e verdadeiro Você entende? Nós somos campeões Em criar barreiras Em separar as pessoas Em criar muros Que separam Deus nos chamou Pra construir pontes Pontes Pra ligar com as pessoas Pra unir com elas Pra reconciliá-las com Deus Deus nos chamou Pra brigar por política Deus nos chamou Pra brigar por religião Nós não temos que provar Que a nossa igreja É melhor do que as outras Porque não é Não é Nós não temos que provar Que a igreja presteriana É melhor que a igreja católica Porque não é O centro da igreja É Jesus Cristo O fundamento da igreja É Jesus Cristo Nós somos chamados Pra pregar Jesus Cristo Senhor Não é o nome da igreja Que deve aparecer É Jesus Cristo Que é o centro E o nosso objetivo É que todas as igrejas E todas as religiões Tenham Jesus Cristo Como centro Foi pra isso Que o Senhor nos chamou Não para nos separar Não para criar Barreiras de preconceitos Paulo Ligou-se ao povo Ateniense Você já parou Pra pensar nisso? Quantas barreiras Você cria? Ah, o fulano é espírita Não vou nem falar com ele Conheci um amigo Que foi morar numa pensão E a dona da pensão Era macumbeira Todo mundo da igreja Falou Sai dessa casa Essa mulher é macumbeira Mas não é lá Que está precisando Que a luz de Cristo brilhe? Não é lá Que eu devo estar? Não é lá Que eu devo mostrar O amor de Deus? Vocês querem me isolar? Querem me afastar? Já parou Pra pensar nisso? Jonas queria que os ninivitas Fossem condenados Mas Deus queria salvar os ninivitas Construa pontes com as pessoas Desenvolva um coração compassivo Misericordioso Como é o coração de Deus É o Deus que olha com compaixão Para todos Deus olha pra quem Eles são ignorantes Eles não sabem ainda Quem sabe se eles conhecerem Eles vão mudar Quem sabe se eles soubessem de Deus Eles vão se arrepender Quem sabe Desenvolva um coração compassivo O pastor Abelardo Quando esteve aqui Contou um dia Que ele estava num posto De gasolina E viajando E parou ali E ele viu de longe Assim Um travesti bem alto E ele falou Bem feio Ele diz assim Um travesti muito feio Parecia o cão chupando manga Ele falou E quem conhece a história Do pastor Abelardo Ele diz Eu desenvolvi um preconceito Com essas pessoas Ele falou Eu desenvolvi Pelo meu histórico de vida E ele diz Que Deus falou pra ele Saia do carro E leve uma bíblia Entregue pra ele E o pastor Abelardo Diz que saiu Chegou pra aquele homem Que é bem alto Chegou pra ele E falou Olha Deus mandou Eu te entregar A palavra dele Quando o homem recebeu Aquele homem Começou a chorar E falou pra ele Assim Olha Acabei de receber A notícia Que meu pai Está à beira da morte Eu fui criado Na igreja Eu me desviei Entrei nessa vida Quando fiquei sabendo Que meu pai Está morrendo Falei Vou voltar Pro meu pai E ele ainda falou Será que Deus Ainda Se lembra de mim Será que ainda Tem perdão Pra mim Por tudo de mal Que eu fiz E quando o senhor Me entregou Essa bíblia Foi uma resposta Deus Ainda Me ama E o Abelardo Diz que aquele travesti Abraçou ele Assim E ele falou Meu Deus O que vão pensar De mim Assim Abraçou ele chorando E ficou abraçado Com ele Chorando Chorando E ele falou Ali Deus quebrou O preconceito dele A barreira Que ele criou Quantos preconceitos Quantos Quantas coisas Nos separam E você Não ter esse coração Compassivo E falar assim É esse que Deus ama Esse que ninguém ama Que ninguém acredita Mas Deus ama E por último Irmãos A lição desse texto Aqui rapidamente É que o amor de Deus É o amor universal Todos nós Precisamos nos converter De cristãos locais Para cristãos globais Ou seja O coração de Deus Pulsa Pela salvação Das nações E dos povos Deus nos chama Para ser uma igreja Missionária Deus nos chama Para ser uma igreja Que ama os povos Irmãos Quando a gente Ouvir falar Vai vir um missionário Na igreja Você deveria O seu coração Deveria bater forte Se vir um homem Que está Na batida Do coração de Deus Se ouvir falar Se o cara Está entre os indígenas Está entre os quilombolas Está no lixão Está na favela Está na miséria Está entre os missionários Mas está alcançando Os inalcançáveis Está lá É onde o coração De Deus bate Nós precisamos Deixar de ser uma igreja Que pensa apenas em nós E pensarmos como Deus pensa Como Deus ama Deus quer salvar os povos Deus quer salvar os espíritas Os macumbeiros Os católicos Os crentes Deus não cria essas barreiras Deus olha para o ser humano E diz Ele precisa ser salvo Ele precisa voltar Para a minha graça Ele precisa Essa igreja Precisa ser missionária Se a igreja Não é missionária Ela deixou de ser igreja Se a igreja Não evangeliza Ela deixou de ser igreja A igreja existe Para a missão O que eu falei Nós estamos lá no sertão Estamos no indígena Estamos entre os pobres Vamos para os quilombolas Vamos, vamos e vamos Vamos mandar 50% dos nossos recursos Para os missionários Porque é lá que o dinheiro Do amor de Deus está O coração de Deus Pulsa por esses Ore Ore Deus está olhando Onde estão os filhos Perdidos de Deus Onde estão os necessitados Onde estão os que não conhecem Onde estão os violentos Os assassinos Que não conhecem A graça de Deus Precisando conhecer De Jesus Cristo Nós precisamos mudar O nosso foco Há 5 anos Que eu estou aqui Tentando montar Um ministério de missões 5 anos O máximo que eu tive Foi 3 voluntários O máximo Agora só tem 1 Como é que Deus Irmãos Onde é que está O amor de Deus Onde é que puxa O coração de Deus Será que Deus Será que Deus está pulsando Apenas por você Para os seus negócios Seu trabalho Onde está pulsando Aqui pelo indígena Que teve um sonho Que está preso Nos espíritos Está sonhando Com Deus vivo E não tem a Bíblia No idioma dele Onde é que pulsa O coração de Deus Onde é que o coração De Deus pulsa Por esses aqui Que estão nas trevas Estão na escuridão Onde é que pulsa O coração de Deus Irmãos Será que Deus está Preocupado Com as nossas construções Com o nosso conforto Com o nosso ar-condicionado Quando tem gente Que não tem água potável Gente que não sabe ler Que nem sabe Quem é Jesus Onde está o coração de Deus O pastor Breda Trouxe aqui E ele está ajudando Dois irmãos Lá do Acre Que foram picados Por cobra E foram amputados Perderam a perna E ele trouxe Para Botucatu Vamos voltar essa semana Para ver se consegue Uma prótese E o pastor Breda Falou Se eu conseguir ajudar Esses dois irmãos A minha vida Já valeu a pena Sabe que um rapaz Desse lá no Acre Ele precisava Assinar o documento Para conseguir A aposentadoria dele De uma cidade Para outra Ele não tinha carro Não tinha carona Não tinha nada Ele andou mais de dois dias No meio do mato Sem uma perna Dormiu no mato Dois dias Irmão Dois dias Para chegar a outra cidade Para assinar um documento Porque não tinha recursos Não tinha carro Não tinha carona Não tinha nada No nosso país No nosso país O cara anda Dois dias No meio do mato Sem uma perna Para conseguir um direito Onde é que está O coração de Deus? Onde é que pulsa O coração de Deus? No seu conforto No seu bem-estar Ou aqueles que não tem Nem o básico? Onde é que pulsa O coração de Deus? É numa igreja Que não faz missões Ou naquelas igrejas Que Deus abençoa Porque o povo ama A causa de Deus Jesus ama Os povos As nações Os dinivitas Os perdidos O coração de Deus Pulsa por eles Como é que Deus Abençoa uma igreja Que não ama As missões? Como? A igreja que mais Nos impactou na Coreia Foi a igreja de Lata Eles decidiram Não construir o templo Conseguiram um hangar De avião E se reúnem Naquele hangar Cinco mil pessoas Que sustentam Quatrocentos missionários Ao redor do mundo E eles falam Porque nós estamos Fazendo a obra De Deus Deus quer alcançar Todos os povos Da terra Foi por eles Que Jesus morreu Foi por eles Que Jesus morreu Eu queria chamar você Para se converter Hoje As missões A revista De missões Ali ó Você não lê Mais capricho Você lê Ação missionária Fica lá Fica encalhada Aqui na minha sala Caras Todo mundo lê O coração de Deus Está pulsando ali Irmãos Tem gente lutando Com o diabo ali Tem gente salvando Almas Tem gente tirando Gente da fome Da miséria E da escravidão Tem gente morrendo Mas que ama Jesus Cristo Que ama A causa de Deus Que está batendo No pulsado Coração de Deus Foi para isso Que Deus nos chamou Eu queria chamar você Para orar por isso Em nome de Jesus Feche os seus olhos E vamos orar Feche os seus olhos Vamos cantar o hino 315 Vamos nós trabalhar Somos servos de Deus Feche os seus olhos Quais são os preconceitos Que você tem Senhor Senhor não nos chamou Para brigar Por políticos Senhor nos chamou Para lutar A causa do evangelho Combater o bom combate Pregar a glória de Deus Entre as nações Senhor nos chamou Para alcançar Os que não foram alcançados Senhor nos chamou Para nos tirar Da zona de conforto Do comodismo E agir E anunciar O amor de Deus A graça de Jesus Cristo O Senhor nos chamou Para isso Há muita gente perdida Há milhões Nas trevas Você está Fechado Acomodado Vamos orar Senhor Senhor Nessa noite Nós queremos pedir perdão Pelo nosso egoísmo Pela nossa vida Acomodada Ensimesmada Estamos Estamos confortáveis Demais Estamos longe Do teu coração Porque o teu coração Amo os ninivitas Amo os perdidos Os violentos Amo os que estão Longe Teu coração bate Pelo filho perdido Que está lá No meio dos porcos Teu coração bate Ó Deus Por aqueles que não conhecem A luz do teu amor E da tua graça Há milhões ainda Analfabetos Há milhões Presos Ó Deus E nós estamos Tão acomodados Meu pai Perdoa Senhor Os nossos pecados E nos converte E nos converte Ao teu coração De amor E de compaixão Liberta-nos Dos nossos preconceitos Das nossas barreiras Liberta-nos Ó Deus Do ódio E do preconceito Religioso Social Racial Cultural Que nós temos Liberta-nos disso Ó Deus Porque nós somos Servos de Jesus Cristo Nós somos Servos de Jesus Não somos Servos de causas Humanas A nossa causa É a causa de Deus A nossa bandeira É o Evangelho De Jesus Cristo A nossa causa É o amor De Deus Tira-nos Ó Deus Das ideologias Humanas Do apego Às coisas Que vão passar Que vão perecer E dar-nos Ó Deus Lutarmos Pela causa Eterna Da pregação Do Evangelho Senhor Em nome de Jesus Senhor Visita esses povos Levanta igrejas Levanta missionários Jovens Moços Moças Meninos Meninas Que vão ser missionários Que vão aos povos Pregar o teu Evangelho Levanta gente Que ama os perdidos Meu Pai Os perdidos De perto E de longe O vizinho Que não conhece E aquele Que está lá Na selva Faz dessa igreja Uma igreja missionária Meu Deus Por favor Por favor Meu Pai Usa as nossas idas Usa as nossas orações Usa os nossos recursos Financeiros Usa ó Deus Para que a cidade Botucatu Seja completamente Evangelizada Que o estado De São Paulo Seja alcançado Que o Brasil Seja evangelizado Que as nações Da terra Conheçam a glória De Deus E o amor De Deus Em nome de Jesus Meu Pai Faça isso Levanta aqui Nessa igreja Intercessores Intercessores Por favor Meu Pai Em nome de Jesus Converte-nos Converte-nos Ao teu coração Converte-nos A causa Das missões Converte-nos A Deus A missão Do teu amor Liberta-nos Ó Deus Dos nossos preconceitos Liberta-nos Ó Pai Dos nossos ódios Das nossas raivas Das nossas ideologias Liberta-nos Ó Deus Que possamos olhar E sentir Como o Senhor Sente Como o Senhor Sente Faz isso Meu Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu te peço E te agradeço Por tua misericórdia Que nos alcançou Nós que não merecemos